As crianças tinham um pouco de receio de chegar, de pedir pra tirar foto, com medo de ser chato. Eu lembro que na época de Chiquititas, a maioria das pequenininhas tinha um crush no Guilherme, né? No Guilherme Vieira. Gente, era muito engraçado. Ele era o galãozinho de vocês. Ele era o galãozinho. Zineres, hoje vamos receber ela, uma eterna Chiquitita. Então, uma excelente atriz, cantora, dançarina, ela faz de tudo. Seja bem-vinda ao Lambi Lambi, Lorena Tucci! Oi, gente! Tudo bem? Ai, Lorena, temos muitas coisas pra falar sobre você. Você tá preparada? Tô, tô preparada. A gente vai começar a falar, é claro, sobre a Teca, sua personagem em Chiquititas. Quantos anos você começou a fazer os testes? Como que foi o processo? Um que foi quando você pegou a personagem. Você sofreu hate na época, que às vezes ela era um pouco chatinha, assim. E a galera entendia que era um personagem, mas naquela época levava muito a sério. Era complicado. As crianças tinham um pouco de receio de chegar, de pedir pra tirar foto, com medo de ser chato. Eu lembro uma vez que tinha uma menininha, tipo, bem pequenininha que assistia novela. E aí a mãe dela veio pedir pra ela tirar foto comigo. E ela tava, tipo, chorando, não, mãe, ela é chata, ela vai ser grossa. E eu ficava, tipo, não, eu sou legal. Eu sou legal! Trabalho bem feito! Eu ficava nessa ambiguidade. Mas fazer a Teca foi muito bom. Eu tinha nove anos, né, quando eu comecei na novela. Mas nos processos de teste eu tinha oito. E foi muito gostoso. A gente era muito novo, né, então... Era uma brincadeira. Era uma brincadeira, tipo, a gente sabia que era trabalho, mas a gente formou uma grande família zona mesmo. E foi uma delícia, aprendi muito com a Teca. Você tem muitas cenas muito legais com o nosso querido chefe Chico, não está mais entre nós. Como que eram as cenas com ele? O João Acaiaba, ele era incrível, ele era um mestre mesmo. Ele me ensinou muita coisa, tanto ele quanto a Carlinha Fioroni, eu tinha bastante cena com os dois. Inclusive, nos meus dois primeiros dias de gravação, eu estava super nervosa, porque as minhas primeiras cenas já eram... Eu comecei gravando, no primeiro dia, 15 cenas, no segundo dia, 16 cenas. Caramba! Então eu estava, tipo, assim... É muita cena pra uma criança, gente. É, e eram todas as cenas, tipo, super sérias, de briga com o Chico, né, com a Ernê. Mas eles me ajudaram tanto, eles me ensinaram muita, muita, muita coisa. Sempre, nossa, foi uma honra ter trabalhado com o João e com a Carlinha. Você trabalhou nas telinhas, mas tem algo que também, assim, te chama que são nos palcos. Você fez um tweet e comentou que foi assistindo Rei Leão, que você quis trabalhar com isso. E onde que você olhou, assim, que momento que despertou? Você achou lindo demais? Você entendia que tudo aquilo era encenação? Foi a mágica do teatro? O que você acha que foi em si que despertou essa vontade? Eu acho que foi um pouco de tudo. E também, eu sou do interior, né, eu sou de Marília. E eu sempre dancei, desde pequenininha. E aí, sempre gostei de cantar, sempre atuei. E, tipo, lá em Marília, a gente não tinha teatro musical. Eu nem sabia que isso existia. E o teatro musical, eu falo que, assim, pro ator é a única coisa que é completa. Porque você tem que atuar, cantar e dançar. É, e tem que fazer os três bem, né? Sim. E aí, quando eu entrei no teatro e eu vi, eu fiquei, tipo, meu Deus, é isso que eu sempre quis fazer e nem sabia que existia, sabe? Meu coraçãozinho, assim, o olho ficou cheio d'água. Foi lindo, 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 lindo demais. A mágica do teatro. Ai, gente, que mágico. Sou suspeita pra falar, né? A gente vê assim, ai, que mágico. Eu vim imaginando. Ai, que tão lindo. Chegou o nosso último momento. Sim, vamos falar. Mas não se preocupe que, se você quiser rever, vai estar tudo aqui no canal da TVzinho. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre fluxo. O que eu sinto é que o fluxo, ele muda um pouco a minha rotina. Se ele tá leve, se ele tá moderado, se ele tá intenso. Você sente isso também? Totalmente, mexe muito com a gente, mexe até com a nossa exposição, eu acho, né? Mexe, eu acho que exige mais, assim, do nosso corpo. Você já passou algum perrengue, alguma coisa assim no dia a dia que você pode compartilhar com a gente por conta do fluxo menstrual? Nossa, vários. E ainda mais porque eu tenho síndrome do ovário policístico, né? Jura? Então o fluxo é muito mais intenso, tem muito mais cólica. Então são aqueles dias que eu fico muito, muito de cama, assim, sabe? Totalmente. Com a disposição lá embaixo. E quando você quer sair, você fica insegura? Muito, ainda mais que o fluxo é intenso. E eu danço, tô sempre fazendo atividade física. E aí eu sempre fico naquele medo de vazar, indo no banheiro direto. Pra ver se tá tudo certinho. Eu fico muito insegura também. Eu falo assim, se meu fluxo tá leve, eu vivo a vida. É como se ela fosse um morango, entendeu? Fuso ali, ó. Ai, troca o tranquilo aí, ó. Que coisa boa. Agora ele tá moderado, eu já fico assim, tem que ficar esperta, hein? Já fico qualquer coisinha aqui, eu... Ai, meu Deus. E quando ele tá intenso, eu acho que eu não consigo me concentrar em nada. Eu fico insegura o dia todo. Porque toda hora você sente assim, que tá vazando e... Ai, meu Deus, será que eu tô encharcada já aí? E a gente fica nessa insegurança e mexe um pouco o meu psicológico. Mexe muito. Eu quero ficar de cama. Eu falo assim, gente, ninguém me rela, ninguém me toca, porque eu tô vazando. Eu só quero chocolate. Eu só quero chocolate. Bom, e aproveitando que estamos falando de fluxo menstrual, gente, sim, perfeita, maravilhosa, que amamos. Criou absorventes pensados nisso. Então a gente tem os leves, os moderados e pros fluxos intenso. Uma tecnologia incrível que não vaza. A gente pode viver assim a nossa vida, tranquila e sem preocupação. Lorena, a gente queria te fazer um convite especial, que é deixar um recadinho aqui na nossa lousa, na nossa portinha de banheiro. Eu gosto de chamar assim, acho mais... Ah, eu amei. Todo mundo já passou. Sabe aquela porta de banheiro da escola que você vai e sempre tem recadinhos? Você vai deixar um recadinho pras meninas falando sobre o fluxo menstrual, o que você quiser. Gente, o meu recadinho pra vocês é que o nosso corpo funciona do jeitinho que ele tem que funcionar e a gente não pode deixar o nosso fluxo atrapalhar a nossa rotina. Olha, gente, esse é um momento especial, hein? A nossa última convidada aqui do Sim, vamos falar. Nosso último recadinho também, eu vou sentir falta disso em vocês. Ai, gente, eu amei. Bom, Sim nos deixa por aqui, mas eles vão continuar lá no podcast Queijo com Goiabada, onde a Ana e a minha irmã vai apresentar e vai desmistificar esses assuntos sobre menstruação. Inclusive, esse assunto ainda tá em alta lá em a infância de Romeu e Julieta. Vocês estão acompanhando? Deixem aqui nos comentários. Chegou a hora de desafio, hora de tag-tag. Gente, essa brincadeira aqui que a produção apresentou eu tô achando difícil. Mas vamos sentir aqui a coisa. É o seguinte, tem essa fileira aqui de ovos, ovos feitos, relaxa, não vai ter o quebrando aqui, não. Com a força, sim, a gente, tipo isso, tem que fazer todos parar aqui. Eu vou ter três chances. Tá. Se eu não conseguir, perdi. Você três chances. E quem conseguir primeiro é o vencedor. Tá bom, vai. Tá? Quer começar? Pode começar, pode começar. Eu fui triângulo. Ai, nem queria começar. Vai, vamos lá. Ai, gente, aí, ó, se fosse de verdade, já ia ter quebrado tudo. Eu vou fazer essa brincadeira com o povo de verdade em casa também, dá uma... Que difícil. Não me dá certo isso aqui. Sou competitiva. Mas eles estão folgadinhos. São super folgadinhos, não estão, gente. Vai, três, dois, um e... Ah! Tu consegui. Não, não, não rolou. Vai, Lorena. Agora isso tá folgadinho. Vai. Tá vendo, gente? É muito difícil isso aí. É muito difícil. Ainda mais no logo do negócio de trás. Eu acho que ninguém vai conseguir. Eu tô gostando. Você é competitiva? Não, eu tô. Ai, eu sou muito também. Ah, taco, vai. Eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer de ponto todo. É, eu também acho. Mas tá, vamos lá. Olha só. Mas vocês foram juntinhos até. Foram, né? Talvez esteja rolando uma sintonia aqui. Ó. Ai. Ai. Você tá sabendo, né? Quem perder tem que comer um ovo cru. Não creio. Brincadeira. Você vai comer um ovo cru. Nem uma sintonia. Ai, 3, 2, 1 e... Olha. Nossa, foi quase. Isso não tá rolando. Pelo menos foi pra segunda primeira. Fui três já? Foi, né? Foi. Vai, Lorena. Confio em você. Por aí. Tô tentando usar outras táticas. Não é força, é jeito. Ai, mas esse foi bonitinho. Não foi, ele foi juntinho. Ai, gente, isso aqui não vai dar certo tipo nem. A gente não vai conseguir. Novas táticas aqui, porque tava difícil. Primeiro é ficar de pé, que falaram que ia ajudar. E a gente trocou os ovos por bolinhas. Vai, Lorena. Então, bora. Três chances, hein? Uma eu já perdi. Ai, gente. Nossa. Por pouco, viu? Vai, vai dar certo. Agora vai. A última. Faltou uma. Vai, Lu. Vai. Não, acredito. 2 a 0 para mim. 2 a 0. E aí, consegue a última? Vai, será? Nossa. Eu adorei as bolinhas. Você já ganhou. Já azou. Mas eu vou tentar fazer só uma pra eu não sair assim de horrível. Vai, vai. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, não é pra mim. Essas coisas de bolinha. Tá caindo no olhinho, Ju. Eu não quero mais se ela sai batendo o pé. Arrasou, amiga. É isso. Você ganhou. Já aceitei a derrota. Vamos agora no fundo do baú da Lorena, onde a gente vê uma pequenininha muito talentosa, arrasando na apresentação de A Pequena Sereia. Gente, parece que tem ali uma inspiração. Sua irmã pra dança do ventre? Uhum. Me conta quando que você começou a dançar. Foi desde pequenininha mesmo que você já via ela e você quis fazer aula? Foi exatamente assim. Eu vi a minha irmã dançando e a Bianca, ela sempre foi referência pra mim. Inspiração. Aquela coisa de irmã mais nova, né? E aí eu vi ela e falava, meu Deus, eu quero fazer essa dança também. É lindo, né? E a Bianca, ela é uma dançarina incrível, uma professora incrível. Ela dá aula. Ela é uma professora chata, ela é exigente. Ela é exigente? Ela é. Não sei como é que as alunas dela aguentam. Jura? Ela é brava, sim. Ela é, mas ela é ótima. É com você, ela era boazinha ou ela era brava também? Não, pior. A gente é dupla, né? A gente compete de dupla. Nossa, os ensaios são, tipo assim, insuportáveis. A gente se pirata muito. Você compete ainda? Às vezes, quando eu tô com o tempo. Ai, gente. O que que acha que é mais difícil na dança do ventre? Tem um instrumento que se chama derbac, né? Que é aquele instrumento mais agudinho, percussivo. Tá. Que, tipo, onde a gente normalmente mexe assim, vai... E aí tem tipos de música que é derbac a música toda. E aí precisa de muito fôlego e você saber dosar a sua energia. E aí é difícil. Acho que eu não ia ser boa pra dança do ventre, gente. Não é pra mim isso. Bom, você sempre esteve muito acompanhado de boas amizades. A gente vê muito você com a Dil Garcia, com a Dudinha Pimenta, uma querida, adora a Dudinha. Quero que você conte como vocês se conheceram, vocês já trabalharam junto. A gente sabe que o SBT aqui traz muitas amizades, mas quero saber se rolou romance também por aqui com alguém. Se você pode contar pra gente. Eu e a Dil, a gente se conheceu em Chiquititas, né? Só que o engraçado é que na época da novela, a gente era amiga, mas a gente não era tão colada assim, né? E aí depois que a novela terminou, nossa, a gente é inseparável. A Julia é minha irmã mesmo de alma. E a Dudinha, eu acho que eu conheci ela pela MC Sofia, que é uma amiga que a gente tem em comum. Maravilhosa também. Ela é perfeita. E aí, nossa, a vibe super bateu, a gente também tá sempre juntas. Que legal. E romance comigo, pelo menos, nunca rolou romance com ninguém aqui. Nem paquerinha, Lorena. Não, paquerinha quando eu era criança, sim. Mas, tipo, eu lembro que na época de Chiquititas, a maioria das pequenininhas tinha um crush no Guilherme, né? No Guilherme Vieira. Gente, era muito engraçado. Ele era o galãzinho de vocês. Ele era o galãzinho das pequenininhas. Não entro com uma coisa dessa, não. Mas romance mesmo, não tive com ninguém, não. Prefiro um low profile. Tem gente com muita fama. Um sem câmera. É. Sem Instagram de preferência. Aquela sem WhatsApp também. Sem amizades. Só eu de amiga tá bom. Só você. Ai, Lu, nossa entrevista chegou ao fim. Super rapidinho. Passa tão rápido. Mas obrigada por ter vindo, ter conversado com a gente. Foi muito gostoso. E tá convidada a voltar muitas outras vezes. Ai, amei muito. Obrigada você pelo convite, Belinha. E obrigada você que assistiu até aqui. Acompanha a gente nas redes sociais. E a TVzinho também, que sempre tem coisas legais por lá. Um beijão. Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.